Financiamento de campanha. Nas redes sociais, os bolsonaristas estão batendo muito na questão do financiamento de campanha, na questão do fundo eleitoral. Como eles estão sob o risco de não pegar nada, eles estão transformando, tentando transformar o útil no agradável. Como eles, provavelmente, como eles estão fundando um partido novo e não tem direito a nada, eles estão acusando os adversários a começar pelo Partido dos Trabalhadores, de abusar disso. Eu queria que você falasse, se você tem uma ideia, uma coisa que pode acrescentar, abrir um debate importante, que eu conheço a sua opinião, que você discutisse aqui, o que você acha e como é que a gente responde a essa questão, que é uma questão que, efetivamente, tem muitas pessoas progressistas preocupadas com esse fundo eleitoral, achando que é inaceitável. Como é que você vê isso? Que resposta a gente pode dar a isso? Bom, em primeiro lugar, eu falei com a presidenta do nosso partido, a Gleisi, e propus a ela que nós, candidatos, nessa prévia, fizéssemos uma campanha de arrecadação através daquelas vaquinhas eletrônicas. Então, que o partido organizasse isso, então lá os apoiadores do Zaratini, do Gilmar Tato, do Paulo Teixeira, do Suplicy, pudessem contribuir com a campanha do seu candidato, na prévia, porque algum custo a gente vai ter, imprimir um panfleto, fazer um vídeo, alguma coisa desse tipo. Eu acho que nós temos que começar a ter contribuições voluntárias, das pessoas, e isso é fundamental para a democracia. O fundo eleitoral, o fundo público, sempre foi uma luta nossa, porque a gente sempre achou que, desde os nossos 40 anos, a gente sempre lutou por isso, porque a gente sempre buscou combater a influência do poder econômico nas eleições. E é fundamental, então, que a gente tenha o fundo público, mas que também a gente tenha a arrecadação das pessoas que acreditam nas ideias do partido, aqueles que estão de acordo com o partido, aqueles que acham que o partido tenha condições de fazer o país se desenvolver, de ter um outro tipo de política, possam contribuir com as campanhas. Então, eu acho que a gente tem que começar a debater isso, para a gente não só superar, como já superamos, as doações das empresas, como o próprio fundo público, que a gente passar a ter contribuições de pessoas físicas com limites, porque, evidentemente, aqui tem pessoas físicas milionárias que podem doar milhões. E tem pessoas físicas que ganham muito pouco e que podem doar muito pouco. Então, é necessário também estabelecer limites de doação, bem como limites de gastos nas campanhas eleitorais. para a gente ter que fazer isso. olha só, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém.